Espera, não me diga. Engata a marcha. Engata a marcha. É isso aí. Engata a marcha. Engata a marcha. Tá bom, tá bom. Tem que ser a ré, pobre esponja. A ré? Ah, eu sei, a ré. Para frente, ré. Engata a marcha. 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 A marcha? Sim, engatou a marcha. Mas sabe de uma coisa? Acho que acabou a gasolina. E sabe de outra coisa? Nós estamos no meio do nada. Acho que a pizza está esfriando. A pizza está fria. A pizza está fria. A pizza está fria. A pizza não. A que podia ser ainda pior. Bom, ainda podemos entregar a pé, não é? A pizza do siri cascudo. É a pizza. Para você e eu. A pizza do siri cascudo. É a pizza. E os meus pés estão me matando. Bob Esponja, o que está fazendo? É um truque dos pioneiros. Eu vi isso no filme. Bob Esponja, não é hora para... Está funcionando. O que é? Um caminhão. Dezesseis rodas. Agora vou te mostrar como os pioneiros pediam carona. Estão fazendo ginástica para parear. Está pareando. Ele está parando.